E ontem, pensa num cara de sorte, entrou pra assaltar o Alternativo e quando desceu pegou de cara quem, Pitanga? Pegou de cara o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOF, somente, um casal, viu Miguel? Um casal, né Pitanga? Exatamente na Zona Oeste. A Zona Oeste nem sai esse ano. Zona Oeste e Natal, Paulo. É melhor do que a Mega Sena premiada, Paulo. É, é melhor do que a Mega Sena, desceu do homem. Pois veja a matéria que Pitanga fez, bota aí Piu Piu na tela. Durante a noite de ontem, no quilômetro 6, Zona Oeste da nossa capital, mais um assalto a transporte alternativo foi registrado. Um casal de posse de uma faca e de um revólver partiram para adentrar um alternativo. Na ocasião, anunciaram um assalto. Jailson e Jaqueline, ambos namorados. O Jailson portava um revólver calibre .38 e a Jaqueline uma faca de mesa. Após realizar um arrastão, levando vários pertences, como bolsas, aparelhos celulares e dinheiro, tentaram fugir em uma motocicleta. Para a surpresa da dupla, o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, estava na área. E uma viatura começou uma perseguição atrás da dupla. Resultado, os dois foram pegos em flagrante e levados para a plantão Zona Sul, onde foram autuados no artigo 157, assalto à mão armada. A pronta resposta da Polícia Militar veio rapidamente pela viatura do BOP, comandada pelo Tenente Oficial da Operação. Eu não posso andar assim porque eu tenho muito medo de ser assaltado em alternativo, nesses ônibus, por qualquer um. Segurança é muito pouca hoje, né? Você sabe, a segurança. Eu prefiro andar a pé, sem pé, tenho que andar nessas alternativas. Eu acho que o transporte público é muito inseguro, com certeza, sempre foi aí. Nunca, tem que melhorar esse transporte público aí, tá muito inseguro mesmo. O ex-governante não faz, não tem interesse. Nem empresário também tem interesse bem, nem empresário, nem governado. A gente fica inseguro, principalmente na linha também onde eu pego, que é muito esquisito e não tem segurança. Em Parnamirim, no ônibus que a gente anda, tem muito assalto. Vou dizer uma coisa, Pitanga, é o BOP entrou. Agora, chama atenção um detalhe para esse assalto no alternativo. O casal é preso. E aí a gente chama atenção para vocês, meninas novinhas, não se encantem muitas vezes por uma corrente grossa no pescoço. E aí a gente chama atenção para vocês, meninas novinhas, não se encantam muitas vezes por uma corrente grossa no pescoço.